Oi pessoal tudo bem vamos fazer essa deliciosa sobremesa apenas com dois ingredientes a gente faz essa delícia vamos precisar de uma gelatina o sabor de sua preferência tô usando o sabor morango dissolvemos em 100 ml de água quente e fervente e vamos precisar de dois creme de leite gelado eu deixei no congelador por volta de uma hora colocamos a gelatina e vamos lavar para passar os três minutinhos E aí já terminamos de passar colocamos no depósito e vamos levar no congelador por volta de 30 minutos até ficar bem firme a gelatina o chocolate gente não é necessário eu vou colocar para ficar bonito para vocês tá não é necessário é opcional se você se preferir por põe mas se não não tem nenhum problema espalhamos e vou levar na geladeira novamente dois minutinhos para ficar mais firme o chocolate e simplesmente isso o resultado é esse incrível espero que vocês tenham gostado obrigado e se não não é inscrito se inscreva ativa o sininho para receber todas as notificações do próximo vídeo muito obrigada e até o próximo